Na comunidade de Laranjeiras do Abdias, zona rural da cidade de São José do Mipibu, a escola estadual não oferecia turmas para o ensino médio. Robinson corrigiu o erro e regulamentou a unidade educacional. Além disso, reformou e ampliou toda a estrutura física. Hoje, a escola conta com 400 alunos que não precisam mais ir a outras cidades para estudar. Ele demonstrou o seu trabalho, a sua vontade de dedicar-se principalmente à educação. E a gente espera que ele continue com esse objetivo.